Crente ligado, nessa você nem vai acreditar, agora surgiu a nova heresia de Agenor Truque, misericórdia, o cusco ungido para a libertação, quero nem ver isso aqui, essa é de dar nojo mesmo. Crente ligado e não para por aí não, surge também o shampoo consagrado para deixar a mente limpa, sim, isso para renovação na mente como o apóstolo Paulo disse. Misericórdia meu Deus, e se você ficar aí no vídeo você vai ver o pastor que rasga a seda para Vitória Souza, essa aqui é de doer. E se acredita que esses endemoniado ainda quase mexeu, quase mexeu com o meu coração. Fique neste vídeo até o final, hoje aqui você vai ver tanta heresia que vai ficar irritado. Para começar a conversa, vá te lascar, cuida da sua vida. Dito isso, então sai atropelando Satanás. Crente ligado, o tempo passa e as heresias só aumentam, misericórdia meu pai, isso aqui é de doer mesmo. Apareceu um por aí que inventou de consagrar o shampoo sobrenatural que renova a mente, traz libertação e purifica bem purificado. Preste atenção aí nessa bagaça consagrada aqui. Amém, igreja? Meu Deus, tira a insônia, varra a insônia da minha mente, tira os maus pensamentos, meu Deus, tira todo o mal. Bota água agora. Isso, isso, vai lavando meu pai, lava, vai lavando, vai tirando todo o mal da minha vida. Meu Deus, vai tirando, vai lavando, vai tirando toda a bicheira, toda a dívida, todo o mal pensamento. Em nome de Jesus, pega a toalha, em nome de Jesus, isso, igreja, você vai lavar, vai lavar orando, tira a glória a Deus. Você vai lavar o que? Bota aqui. Desce lá aqui. Bota a água condicionada. Amém, igreja? Ele tá fraco, tem um monte de vaca aí, não é? Vai, vai, moça. Isso. Amém, igreja? Amém. É crente ligado. As heresias estão só aumentando, já não tem mais o que inventarem. É uma coisa pior atrás da outra que tem surgido por aí. Se Martinho Lutero estivesse aqui ele teria se arrependido de ter reformado a igreja, misericórdia crente ligado, tudo isso porque não parou por aí. Agora vem um homem sobrenatural a genor truque que deu de cuspir dentro da boca dos seus fiéis. Sim, isso mesmo. Ele cospe dentro da boca da moça para poder libertar. Pensa crente ligado, que nojo meu Deus, veja. Isso aí que maluquice. Comida! Comida! A cocaína! A maldição quebrada! 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 Em nome de Jesus! Acabou. Aba a boca, aba a boca. Foda. Aba a boca, aba a boca. Foda. Foda. Viu aí crente ligado, que doideira. Agora preste atenção no pastor que está apoiando as heresias da Vitória Souza. Veja aí com atenção, essa aqui é de arrepiar também. A Vitória Souza foi engrandecida e exaltada e por pouco só faltou ser adorada nesse culto aqui. Se liga nisso aqui crente ligado. São por você aqui, sobre algo que nós temos que te pedir perdão, sabia? Eu quero orar pelos pastores que me ligaram falando mal de você. Para mim não te trazer aqui, você acredita? Um monte de pastor. Você é uma jovem de quantos anos? 18 anos de idade. Presta atenção. 18 anos de idade. Que vai errar. Que vai falhar. Que vai poder errar um pouquinho, às vezes, a Bíblia. Mas o problema dessa geração, sabe o que acontece? Que eles não querem abrir a tampa da panela para novos nascerem. Eles têm dificuldade de reconhecer quem está nascendo. A geração tem dificuldade para reconhecer quem está nascendo. Eu tenho 46 anos de idade. E quando eu comecei no meu ministério também, eu tomei facada de tudo em quanto é lado. Ano que vem você está aqui comigo de novo. E todos os pastores, sobe aqui e nós vamos liberar uma unção sobre essa menina. Nós queremos abençoar ela. Abençoar ela. Abençoar ela. E se acredita que esses endemoniados ainda quase mexeram. Quase mexeram com o meu coração. E você mostrou com a sua simplicidade que você carrega a presença de Deus. Você é uma menina de Deus. Eu sei o que é isso. Sabe o que é isso, gente? É porque o cara vai ficando velho. Chega uma menina de 18 anos, consegue ter 4 milhões de seguidor. E ela consegue comunicar e ele não está comunicando mais. Mas ela está conseguindo comunicar. Essa menina está conseguindo comunicar com jovens. Essa menina está sendo um instrumento na vida de jovens. E qual que é o nosso papel como pastor? Eu estou abrindo a tampa da panela para ela sair. Ela tem que voar. Ela tem que chegar. Que a voz dela chegue. Que a Vitória Souza chegue. Eu quero te abençoar. E quero te dizer que toda palavra contrária caia por terra. Que toda palavra maldita caia por terra. Nós te abençoamos. Nós te abençoamos. Nós te abençoamos. E dizemos. Que você chegue aonde eu não cheguei. Que você chegue aonde outros não chegou. Que a sua mão chega. Que a sua voz. Que a sua intimidade com Deus. Toque essa geração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu sou pequenininho. Mas eu estou abrindo a tampa da panela. Sabe por quê? Porque eu nunca vou ser um pastor que vou acorrentar a geração que está chegando. Sabe quem que acorrenta? É o fraco que não suporta. E você é uma bênção. Eu estou feliz de te ter aqui. Mas eu tenho. Eu tinha que te confessar isso. Que as pessoas começaram a fazer meu coração ficar duvidoso. Mas você é uma bênção. E eu estou feliz de te ter aqui. Eita glória. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ministério Aclame. Vamos pra cima. É crente ligado. Já vai comentando aí o que você acha de toda essa bagaceira que você viu por aqui. Não se esqueça de sentar o dedo no like e compartilhar o máximo que você puder. E te vejo no próximo vídeo. Olá meus queridos e queridas que acompanham o canal Crente Ligado. Pessoal, eu queria passar uma grande informação pra vocês. Vocês sabiam que é possível ganhar em dólar aproveitando a alta da moeda sem precisar morar nos Estados Unidos ou falar inglês? É isso mesmo. Diretamente aqui do Brasil, utilizando apenas um celular ou um computador com acesso à internet. E hoje eu, junto com todo o meu time, ensinamos como você pode ganhar dinheiro em dólar pela internet. Nós vamos te mostrar como aproveitar essa nova economia e começar a ganhar em dólar aí da sua casa. É só clicar aqui no primeiro link da descrição e ir falar com o meu time. Ah, e aproveita, porque não tem momento melhor pra criar uma nova fonte de renda em dólar do que agora com tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Então, te vejo lá.